Como clarear mamilos? Usando óleos e cremes. Use óleo de coco para clarear naturalmente e hidratar os mamilos. O óleo de coco é muito usado para clarear e renovar a pele e é seguro de usar em qualquer tipo de pele. Passe uma colher de chá, mais ou menos, em cada mamilo e deixe agir. Vai demorar um ou dois meses para ver resultados usando esse método. Seja paciente e passe o óleo todos os dias. Esse é um dos tratamentos mais baratos e ele também hidrata o mamilo e a auréola. Aplique um creme comum para mamilos para tratar o ressecamento. Às vezes, a secura da pele pode escurecer o mamilo e a auréola. Compre um creme comum para a área dos mamilos, que costuma ser usado para amamentação e aplique conforme indicado na embalagem. Mantenha as aplicações para prevenir o ressecamento. Se você está amamentando no momento, consulte um médico para encontrar um creme que se adeque as suas necessidades. Use um creme clareador para ter resultados mais rápidos. A maioria dos cremes clareadores no mercado são seguros para usar para fins cosméticos por pouco tempo. Procure um produto formulado especialmente para peles sensíveis para evitar irritações e inflamações. Se sentir formigamento, coceira ou notar vermelhidão depois de aplicar o creme. Enxague bem a área até remover tudo. Não use cremes clareadores por mais de seis semanas por vez. O uso prolongado pode causar um acúmulo de produtos químicos perigosos no seu corpo. Evite produtos que contenham ingredientes clareadores nocivos. Se encontrar algum produto que tenha ingredientes à base de mercúrio ou uma concentração maior que 2% de um ingrediente chamado hidroquinona, não o utilize. Essas substâncias são associadas com efeitos colaterais sérios, como o câncer. Leia a lista de ingredientes com bastante atenção antes de usar qualquer produto. Nunca compre produtos que não são aprovados pela Anvisa. Não coloque a sua saúde em risco e nem arrisque ir contra a lei ao usar produtos considerados proibidos. Identificando as causas dos mamilos escurecidos. Os mamilos podem escurecer durante a puberdade. Muitas mulheres notam o escurecimento da área pela primeira vez durante a puberdade. Que ocorre por volta dos 9 anos de idade. Não se preocupe se os mamilos ficarem mais escuros ou maiores durante esse período. Isso é completamente normal e ocorre por conta das mudanças hormonais no corpo. Existem mamilos de diversos formatos, tamanhos e cores. O melhor a se fazer é tentar não ter vergonha do seu corpo ou se preocupar com o que os outros pensam. Se achar que existe alguma chance de estar grávida, faça um teste de gravidez. É comum que os mamilos fiquem mais escuros durante o começo da gravidez. Se houver essa possibilidade, compre um teste e faça-o para saber se essa é a causa do escurecimento. Para garantir um resultado mais preciso, faça o teste na manhã do dia que a sua menstruação deveria vir. Leve em consideração que os mamilos podem escurecer naturalmente com o passar dos anos. Devido às mudanças hormonais que ocorrem quando envelhecemos, os mamilos podem mudar de cor. Se você está na menopausa ou tomando alguma medicação que contenha hormônios como progesterona ou estrogênio, é normal que os mamilos escureçam um pouco. Lembre-se de fazer mamografias regulares e fazer o autoexame mensalmente para que consiga notar qualquer mudança que ocorrer nas mamas. Veja se há pequenos pelos nos mamilos. Muitas vezes, as pessoas confundem os pelos com uma coloração. Olhe com atenção para os mamilos e aureolas para ver se há pelos pequenos e escuros que crescem a partir de folículos na área. Esses pelos são normais e não são motivo para preocupação. Evite tirar esses pelos arrancando-os pela raiz ou usando lâminas, porque isso pode causar encravação e dor. Se quiser, remove-los. Corte-os com uma tesoura com bastante cuidado. Procurando um médico. Vá ao médico e peça para ele prescrever um creme clareador para os mamilos que seja seguro. Se você já tentou vários métodos para clarear a região e não teve sucesso, consulte um médico e diga o que está buscando. Ele poderá receitar uma pomada que contenha um medicamento seguro para usar por um determinado período. Informe ao médico quais tratamentos você já tentou. Mesmo que ter mamilos escurecidos seja completamente normal. Não tenha receio de falar com o médico sobre tratamentos cosméticos para clareá-los se isso for importante para você. Converse com um médico se os mamilos não clarearem depois da gravidez ou da amamentação. Os mamilos devem voltar para a tonalidade natural depois de dois ou três meses do parto ou da interrupção da amamentação. Caso isso não aconteça, marque uma consulta com um obstetra ou ginecologista para que ele possa diagnosticar quais fatores estão causando esse escurecimento. Muitas vezes, o escurecimento dos mamilos após a gravidez e a amamentação ocorrem por desequilíbrios hormonais que podem ser tratados facilmente. É importante ressaltar que as mudanças que ocorrem no tamanho e no formato dos mamilos durante a gravidez são normais e não podem ser revertidas sem cirurgias plásticas. Consulte um médico imediatamente se tiver coceiras ou liberação de algum tipo de líquido pelos mamilos. Mesmo que seja raro, as mudanças de coloração combinadas com outros sintomas podem ser sinal de certos tipos de câncer, como a doença de pagete. Se os seus mamilos estão sempre coçando ressecados ou você notar a liberação de um líquido branco ou amarelo por meio deles, marque uma consulta o mais rápido que puder ou vá ao pronto-socorro para procurar um tratamento. O médico tirará uma amostra do tecido da mama para verificar se você está com câncer ou com alguma outra doença.